E aí, no 2Fan, tá lançando só pedrada, pode vir que eu já tô de capacete Safada, mídia, ela foi pro Mandela só pra tumultuar Taca a melhor amiga e não para de embrasar Taque shortinho curto e não parou de olhar E pra acabar comigo, ela faz o robô um bumbum Quer ver seita, quer ver quica Quer ver seita, quer ver quica, quer ver seita Quer ver seita, quer ver quica Quer ver seita, quer ver quica, quer ver seita Safadamente quer se envolver com o gerente que é o patrão Joga esse cabelo e pina e faz a posição que é Tá no chão, tá no chão, tá no chão Pina e faz a posição que é Tá no chão, tá no chão, tá no chão Safadamente ela foi pro Mandela Só pra tumultuar Taca melhor amiga e não para de embrasar Taca short e o curto, não paro de olhar E pra acabar comigo, ela faz o robô um bumbum Quer ver seita, quer ver quica Quer ver seita, quer ver quica, quer ver seita Safadamente quer se envolver com o gerente que é o patrão Joga esse cabelo e pina e faz a posição que é Tá no chão, tá no chão, tá no chão Pina e faz a posição que é Tá no chão, tá no chão Tá no chão, tá no chão E aí? Quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já Godó Explode Funk Tudo em um só canal Não, não, não